O Natal é uma data que a gente espera todo mundo muito animado, não é verdade? É tempo de reunir a família, fazer a ceia todo mundo junto, trocar presentes, comer coisa que só se come no Natal. Mas não podemos esquecer o verdadeiro sentido desta data. Devemos lembrar que comemoramos o nascimento daquele que foi o maior exemplo de homem que já viveu nesta terra. Exemplo de humildade, de caridade, de solidariedade e que pregou a paz. Mas quem dera a gente pudesse ser assim, só um pouquinho como foi Jesus. Mas olha, é possível que a gente tente imitá-lo, que a gente se esforce para isso. E o meu desejo nesta data é que possa haver amor e união, seja qual for sua situação. Que haja comida na mesa. E olha, não precisa ser comida farta, não. Basta que sacie a fome. E que o verdadeiro espírito do Natal esteja presente na sua vida, não apenas nesta data. Feliz Natal! Feliz Natal!